Olá pessoal, beleza? Aqui é o Rivas, de volta aqui no canal com mais um vídeo gameplay da nossa série de Nomen's Sky. Tem um tempão que eu não jogo Nomen's Sky, vocês sabem disso, eu dei meio que uma enjoada do jogo, até porque é um dos jogos que eu mais joguei nos últimos anos, certo? Trouxe aí diversos vídeos aqui no canal, diversas séries, eu acho que tem aí já umas duas, três séries, fora as expedições. Eu perdi algumas, não fiz todas, mas a maioria das expedições eu fiz, inclusive está para chegar a expedição nova, não veio expedição ainda. E recentemente essa semana saiu uma atualização, uma grande atualização para o jogo, ele está bem diferente, tem muito conteúdo no game agora. Pelo que eu vi, as mudanças foram mais relacionadas a melhorias gráficas e melhoria de ambiente e de geração e criação de mundo. Não sei se vai dar para ver tudo isso aqui nesse vídeo, tá bom? Esse vídeo aqui não é focado em ficar destrinchando ali todas as melhorias, todas as mudanças. Eu gostaria de tirar esse episódio aqui da série para poder me localizar, ver o que eu fiz, o que eu não fiz, como tem muito tempo que eu não jogo, né? Eu preciso ver minhas coisas, ver minha base, dar uma olhada em tudo, dar uma olhada nas minhas expedições da minha cargueira, certo? Inclusive, vamos chamar ela aqui. Vou começar por ela, só me distanciar aqui um pouco, tá bom? E... Vem aqui minha Venator, rapaz. Eu acho que eu tenho umas duas, três Venator classe S. Difícil pegar esse bicho aqui, tá? Se eu não me engano, essa nave aqui... Eu não sei se essa aqui a gente montou ela... Montamos, montamos. Ela é vermelha classe S com todas as partes que eu gosto. A gente que montou essa nave aqui, ó. A gente fez isso em live, se eu não me engano, hein? A gente fez isso em live. Temos essa nave aqui também. Exótica. Bota exótica nisso. Do lado de cá... Olha só. Se essa aqui for classe S, eu montei também. Não é classe S. Por que eu tô com essa nave aqui, cara? Eu sei que essa aqui é o que eu chamo de nave ônibus, tá? Ela é uma... É uma shuttle. Essa shuttle aqui é a que eu mais curto, tá? Por conta do... Calma aí. Eu não consigo ter câmera livre. Modo foto. Aqui, ó. Ela tem, tipo... Todas as partes, né? É... É asa com asinha. É asa por cima, né? Tipo um aileron. Spoiler. A cabine é um pouco jogada pra frente. Tem uns detalhes na lateral. Tem esses thrusters gigantes aqui. Tem um mini thruster atrás. Eu diria que essa shuttle aqui seria, tipo, a mais enfeitada, tá? Então, eu não lembro por que que eu tô com essa nave aqui. Mas certamente é pra poder remover parte ou poder upar ela pro rank S. Já que ela tá no rank A, tá facinho de fazer isso. Essa aqui... O que que eu coloquei? Ah, tá. Essa aqui é a que tem esse thruster, né? Esse motor aqui diferente. Eu tava pensando em fazer o quê? Ver se dava pra desmontar e criar só da parte de trás aqui. Tipo, manter o tamanho comprido. Porque essa aqui é a mais curta, né? E tentar fazer ela, tipo, gigante comprida. Só que com o thruster atrás dessa forma aqui. Essa navezinha aqui é outra que eu montei, tá? Ela... Ela tem as partes da vetor dourado. Ela não é uma vetor dourado, mas ela tem as partes da vetor dourado. Que é uma nave exclusiva. Essa aqui também. Rank S. Show. Show. Vamos subir ali. Lá na sala do comandante. Pra gente poder dar uma olhada e ver as expedições. E ver se tem como eu gerenciar elas e mandar o pessoal trabalhar. Aqui tá minha frota. É um nível muito baixo, né, cara? Ah, preciso colocar esses caras pra trabalhar. Vamos lá. Ah, não sei se eu vou ter combustível pra esse pessoal, velho. Ah, pode ir você. Essa aqui tá com algum módulo zoado. Eu não vou colocar essa, não. Pode ir embora. Tô mandando meio avulso, tá? Eu não tô olhando, tipo... A categoria, a classe. Nem nada. Só tô mandando pro serviço, tá? E... Aguardando informações. O que que é essa aqui? Manda essa aqui, então. Ah, vou mandar essa. Mesmo que ela esteja com um módulo defeituoso, pronto. Todas as missões executadas. Daqui 300 anos eles voltam. Agora, eu vou lá dar uma olhada na minha base. E aí a gente, de quebra, dá uma olhada em como tá o terreno em volta. Aqui eu acho que não vai ter tanta novidade. A gente pode explorar, né? A gente pode dar uma volta por aí. Dá uma olhada como estão as coisas. Ó, extinguei minha base. Esse aqui é o sistema dos inscritos, tá? Eu pretendo me mudar daqui no futuro distante. Porque a gente construiu muita coisa aqui, né? Tem muita coisa feita aqui nesse planeta. Tem farm, arrodo. Não sei se vale a pena sair daqui. Vamos, meu querido. Aterrissa aí. Boa. Tem que vamos aterrissar na água agora, tá? Só que precisa ter um módulo específico. Olha, eu não curti isso aqui, ó. Não tinha isso tudo de bolha flutuante aqui nesse planeta. Só que agora tem. Ó, aqui tá minha farm. Nice, nice. Do mesmo jeito que eu havia deixado aqui. Tem pérola. Tem gravitino. Tem de tudo e mais um pouco aqui, cara. A gente fez muita grana, né? Fazendo dispositivo de stase. Nem lembro os itens aonde ele... A organização, né? Como que eu tinha deixado isso aqui. Nossa, cara. Como eu gostaria de um auto-organizar, cara. Um auto-organizar faz falta. Aqui a gente organiza tudo na mão. Olha... Tá errado, hein? Esse container aqui... Ele é pra gás. Ele é pra armazenar nitrogênio. Esse aqui é sulfurino e o daqui é radônio. Inclusive tem um restinho de... Desses materiais aqui. Carbono. Guardar um pouco disso aqui, cara. A gente tá carregando material demais. Demais, demais. Atlanteão. Atlanteão eu gosto de deixar comigo que isso aqui é útil. Direto a gente precisa disso. Oxigênio. Vou levar dois packzinhos desse aqui comigo. Se bem que eu tô carregando muito item que... Nossa. É... Eu tô carregando muito item que a gente precisa mesmo, assim, no... No dia a dia, né? Da... Da gameplay. Emeril. Cara, por que que eu tô com isso tudo de Emeril, cara? Aqui são as plantas. Deixa aí. Aqui é um pouco do material pronto, né? Dispositivo de estase. Então, restinho aqui. Ácido. Circuito. Tem um monte de coisa aqui. Aham. Daria pra eu processar um pouco desses... Desses itens. Isso aqui é peça de nave. Asa. E... Motor de mega sentinela. Mecanismo do quadruped. Cara, eu tinha um container aqui pra guardar essas coisas de... Sentinela. Acho que era esse. É esse aqui mesmo. Então, ó. Deixa eu passar pra lá. Isso aqui também. Essas bobinas aqui. Esses negócios que eu vou vender. Minhas armas. Multiferramenta. Pistola. Deixa eu dar uma olhada aqui. Minha multiferramenta favorita, né? Que é, tipo, a padrão do jogo. Só que classe S. Temos aqui uma experimental. Olha. Tá bugado isso aqui, hein? Os status dessas minhas armas estavam mais altos, cara. Tô achando isso estranho. Tô achando isso estranho, cara. Isso aqui tava mais alto. Depois eu vou dar uma reparada nos arquivos do jogo pra ver se... Sei lá. Aconteceu alguma coisa. Eita porra. Isso aqui tá com dano, hein? Lembrava dessa arma. Boa assim, não. Essa daqui. Essa daqui tá fudida. Essa daqui, inclusive, se der pra vender, a gente vende. Vamos procurar briga com... Com sentinela. Quero testar essas armas aqui. Fazer um... Um fight aqui. Ah, pera aí. Ah, não tem como... Eu ia falar assim. Vamos esperar pra passar o dia. Vamos pra uma parte do planeta que esteja... Clara. Se bem que o sistema de dia e noite desse jogo, ele é muito... Muito rápido. Fica de dia aqui muito rápido. Vamos pro outro lado do planeta. Pegar uma parte ensolarada. E aí a gente... Olha a água do oceano. E aproveita pra fazer uma briguinha aqui com... Com sentinela. Rissar aqui. Vamos testar... Esse laser. Olha, pra coleta... Pra coleta tá muito bom, cara. Bem rápido. Porque eu lembro dessa arma aqui, dessa pistola, cara. Com muito dano. Muito dano. Só que... Na última live que eu fiz de No Man's Sky... Eu comentei que... Tava estranho. Porque os status... Eu lembro dos valores mais altos. E eu tava achando os status baixos. Só que o dano parece que se manteve, entendeu? Parece que o dano... Tá... Tá normal. Só aumentar a minha vida aqui. Deixa eu ver se eu não precisava fabricar. Deu a fabricar ou comprar. Faz aqui, ó. A geleia. E agora... Tanto item, mano. Sentinela aqui, ó. Vou trocar de arma. Não tô achando tão boa assim, não. Agora... Esse... Agora... Esse fuzil aqui tá muito bom, cara. O rifle. Mas não era esse modo de tiro que eu tava usando. Aqui, ó. Cara, muito dano. Muito dano. Não esperava em mais. Cadê o cachorão? Cadê o cachorro? O cachorro tá aqui, ó. Caraca, velho. Tá muito forte. Já, já vai vir o... O robô. Toma. É ele aqui, ó. Tomando essa arma. Tá muito boa, velho. Gostei. Negócio que eu tô usando... O que que eu fiz? Eu tô usando duas... Acho que três tecnologias... No slot de sobrecarga. Então, por isso que o dano tá muito alto, cara. Outro robô aqui. O cachorro. Opa. Ele bugou, mas ele atravessou por debaixo do chão, cara. Moreu. Recentemente, eu postei um memezinho lá na aba comunidade do canal. Eu vi isso no Twitter, né. O pessoal falando pro Sean Murray que... Falei assim, cara, a gente tem dinheiro. Pode cobrar pela atualização do jogo. E... É muito admirável, cara. Da parte, assim, da... Da Halo Games. Pois... Apesar do lançamento desastroso que o NomenSky teve. Eles... Eu acredito que eles já pagaram a... Eles já pagaram a conta, cara. Nós descobrimos um... Um pilar de sentinela. Eu acredito, né. Eu julgo que eles já pagaram a conta. Porque... Já fazem anos que eles melhoraram o jogo. Cumprindo com tudo aquilo que eles não haviam cumprido no lançamento, né. Lançaram o jogo com vários problemas. Muitos problemas, né. E... Pouco tempo depois. Não demorou muito. Né. Coisa de um ano, dois. Não me lembro. Não tô... Não tô certo. Eles... Atualizaram o jogo. E deixaram o jogo assim. Com tudo aquilo que eles haviam prometido e não tinha no jogo. Eles foram lá e implementaram. E aí... Depois disso, cara. Eles lançaram trocentos conteúdos extra. Que eles não haviam prometido. Não havia... Falado nada. Tipo assim... De nada com nada. Só foram entupindo o jogo de conteúdo, cara. Aí veio a expedição, exo-veículo, nave nova. E foi, cara. Customização de nave. Não sei se é um negócio que eu tava pedindo há muito tempo. Customização de nave. Mudar a cor da nave. Montar ela do jeito que tu quiser, entendeu. Então, cara. Bicho, vem muita coisa, cara. Muita coisa. Ó. Uma das mudanças que eu diria que foram a minha favorita. É a mudança da cor da água. Baseando-se na região, no local e no planeta, cara. E olha só a ondulação do oceano, cara. Que maneiro. Tá muito da hora, cara. Muito da hora. E... Eu não achei que mudou muito, tá? O desempenho, assim, do jogo. Parece que tá a mesma coisa. Não é um negócio que veio e... Pesou demais, sabe? Eu vi uns vídeos de showcase lá no trailer do lançamento dessa atualização. Tem umas partes do oceano. E, assim, coisa de louco. Parece que tá, tipo, dando a tempestade. Umas ondas gigantes, sabe? E tem a questão agora que você pode pousar na água. Isso é simplesmente maravilhoso, né? O lance é que precisa ter tecnologia pra isso. Vamos dar alguns saltos por aí. Tentar explorar aí novos planetas. Ver se a gente encontra alguma coisa de diferente aqui na vizinhança. O Garn. Vamos pra cá. Planeta que eu nunca havia visitado antes. Aí, eis a questão. Os novos tipos de bioma, novos planetas. Será que... Será que, tipo, isso vai ser implementado em tudo aquilo que não foi descoberto? Ou eles vão adicionar, tipo, mais coisa, cara? Tipo, mais planeta, mais sistemas. Aí, esses novos aqui vão ter, tipo, as mudanças. Ou eles vão, tipo, atualizar os já existentes. Quantos planetas tem aqui? Olha só que da hora esse aqui, cara. Vamos fazer uma exploração básica aqui em todos eles. Uma olhada em todos. Eu vi que tem agora umas ilhas... Eu sempre odiei planeta com ilha flutuante. Só que agora tem um novo modelo de ilha flutuante que eu achei simplesmente sensacional. Nossa, cara. Esse aqui é um planeta um pouquinho raro de se encontrar. Ele tem uns pilares aqui que são coletáveis. Bola viva. O que é isso aqui? É... Esse planeta, ele está subindo, tipo, uma energia. Ele tem uma oscilação de um fluxo, de... Eu não sei explicar, tipo, de energia. Que você consegue sair voando junto com esse fluxo. Cara, olha só esse bicho. Que bicho bizarro, velho. É um bicho, ó. A criatura. Eu já falei, né? Sobre a minha teoria, né? Eu sou... Eu tenho uma teoria bem fora da casinha. Da mesma forma que... Aqui no planeta Terra nós temos vida baseada em carbono. Eu acredito que exista vida baseada em silício. Vida baseada em outras coisas. Entendeu? Claro que é só uma teoria. Não posso provar. Vamos dar um pulo ali naquela lua. Olha, rapaz, que planeta bonito. Não estou conseguindo ver os anéis dele daqui, ó. Cadê? 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 Eu quero ver os outros. Planeta, planeta, planeta. Eu não quero ver só você, não. Era só sair do planeta. De fato. Eu rio você. Burro, né? Vamos olhar dessa lua aqui. Eu acho que é essa. Ó, muito bonito o planeta, tá? Muito, é... Earth-like, né? Muito parecido com a Terra. Eles mexeram também na... Nas nu... Nossa! Eles mexeram também nas nuvens, cara. Só que aqui não vai dar pra ver não, porque a gente está entrando num planeta vulcânico. Planeta quente. Opa! É, está pegando fogo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Planeta... Ventos infernais. É, um planeta super quente. Olha. As ilhas flutuantes. Essa aqui, por exemplo, ó. Eu detesto esse modelo de ilha flutuante. Mas eu vi no vídeo. Um monte de ilha flutuante irada. Maneira demais, cara. Só que não é o caso aqui, tá? Não... Essa que está aqui não é do que eu vi no... No vídeo. E olha só que coisa interessante. Essa lua... Né? Por se tratar de uma lua. Ela é menor. A gente está sobrevoando ela aqui, ó. A visão no horizonte, de fato, passa uma ideia dela ser menor, cara. Estão vendo, ó? Quando a gente está sobrevoando um planeta, a visão no horizonte, por mais que ela esteja alto, ela é bem reduzida. Quer dizer, perdão. Ela é longa, né? Você vê, tipo, muito longe. Aqui não, ó. O pouquinho que a gente levantou o voo, a gente já está vendo, tipo... A borda no céu, entendeu? Vamos subir mais. Cara, que da hora. Eu não lembro de ter essa percepção de tamanho. Mesmo quando você entrava num corpo celeste de tamanho reduzido, né? Tipo, uma lua. Não me lembro de ter essa percepção de tamanho, não. Olha só. Da hora. Gostei, gostei. Vamos dar uma olhada neste carinha aqui. Depois o azulão ali. E depois a gente vai no planeta tipo Terra. É esse aqui, ó. Parece. Não, não sei. É esse aqui, depois esse, depois a terrinha aqui. Engraçado. Ele tem um disco, né? Tem um anel de detrito. Mas olhando, observando ele no céu, não parece. Tem esse anel. Talvez é porque a gente está distante. Esse porífero tem emeril, ouro e prata. Gostei desse lugar aqui, hein? Bonito. Vamos ver se tem como a gente dar uma observada nas nuvens. Olha só. As nuvens estão... Está bem diferente, cara. Está bem diferente. A volumetria mudou, ó. Está muito bonito, cara. Muito da hora. Não, está... Cara, a nuvem está absurda. A nuvem está muito diferente, cara. Olha isso. Muito massa. Olha, eu só não gosto desse tipo de estrutura. Está vendo? Ela fica muito diferente da estrutura do resto do planeta. Parece que é um negócio que não encaixa, cara. Está vendo? Esses troços de pedra aqui de terra. Sei lá o que é isso. Uma plantinha diferente. Com... Tem tipo um... Uma luz. Eu só não curto isso, cara. Olha só. Olha isso, cara. Esse tipo de ilha flutuante aqui eu não gosto, cara. Eu gostaria muito de encontrar uma ilha flutuante igual a que eu vi no trailer. Vamos embora. Olha, o céu, as nuvens. Está muito bonito, cara. Está muito bonito. Ficou bem diferente. Cadê o azulão? Toma a distância. Olha ele aqui, ó. É um planeta do tipo inerte. Meu Deus! Que isso? Uma anomalia... Nossa, eu detesto esse tipo de planeta, cara. É aqueles planetas que é pico do Everest para todo lado. Teve uma expedição, cara. Uma não. Várias expedições em que... Tu tinha que fazer alguma coisa em algum lugar em um planeta desse tipo, cara. É muito ruim ter que ficar andando por aqui. Olha a geração do terreno. Que negócio bizarro, velho. Vamos pousar aqui. Olha só que bonito. Engraçado, ó. Esse tipo de estrutura aqui, está vendo? Nossa, é... A gravidade aqui é bem fraquinha. Está vendo esse negócio aqui? Isso a gente encontra em outros... Em outros planetas. Só que ele está tipo em pé. Em pé e flutuando, se eu não me engano. E aqui você tem vários desses objetos aqui, ó. Só que estão tipo... Está como se tivesse subido, sei lá, morrido. Está num estado... Diferente. Nossa, cara. É muito levinho aqui a gravidade. Fraquinha, né? Atmosfera. Eu diria que a atmosfera aqui não é densa, né? Curioso, cara. É bem comum você encontrar... Comum não. É um pouco raro, né? Você encontrar essa estrutura aqui. Só que é como se ela fosse um bicho vivo que ficasse em pé fixo, né? Uma estrutura... Como se fosse uma árvore alienígena, né? Uma árvore diferente. E aqui eu encontrei... Esse mesmo negócio, só que... Está caído. Interessante. Várias pedrinhas aqui, ó. Flutuando. Espaço vago aqui. Sinistro. Agora vamos lá, cara. Porque esse planeta aqui promete. Esse aqui parece que está muito da hora, cara. Eu achei muito bonito. Engraçado, né? A gente não estava visualizando os anéis e agora está aparecendo os anéis. Planeta gramado. Bulbo estelar. Emeril. Parafínio. Sódio. E sentinelas agressivos. Esse planeta tem tudo para ser um planeta sensacional. Porque ele tem todas as características de um bom planeta, né? Ele é um planeta gramado. Ou seja, ele vai ser um planeta visualmente falando. Vai ser muito bonito. Espero que não tenha bolha voando. Ele tem Emeril. Ok. Parafínio. Muito bom. Ele tem sódio. Ok também. Né? Sódio é útil. E tem sentinela agressivo. De início de gameplay, assim, o negócio está começando no Amescar. E você evita esse tipo de planeta. Mas mais para frente, quando você está full item, né? Bem armado. É muito bom você ter um planeta com sentinelas agressivos, cara. É muito bom. E você vai querer brigar com os caras, né? Porque chega uma hora que ele vai estar com aquela multi-ferramenta topo de linha, né? Aquela top do top. E aí, você vai querer brigar mesmo, entendeu? O que fazer? Olha, bem da hora, cara. Ele parece ter muita, mas muita água. Será que ele vai ter o quê? Veneno ensacado. Gravitino. Olha, bem da hora. Verdinho, verdinho. Não, muito bonito, cara. Muito bonito. É, vocês queriam encrenca? Aí. Eu não ia fazer nada com vocês, não. Vocês que chegaram aí causando. Vamos andando por aí afora e a gente vai batendo nos bichos ao mesmo tempo. Cara, muito bonito. Muito bonito. Aqueles bichos que se rastejam no chão. É... Em relação às bolhas, não tem. Não, não foge, não. Pode ir. Vê, não fica de noite muito rápido, cara. Toma. Eles não têm chance, cara. Só sinto lhe dizer. Cadê o catiorão? Toma. Dentro da água. Eu vou precisar desse negócio aqui. Cara, o robô... Nesse robô aqui, cara. Não tem chance. Cadê o robôzão agora? Falta só você. Tá chegando. Tem algum outro modo? Não. Tem um modo de tiro que ele lembra uma... Bom. Ele lembra... Uma metralhadora, cara. Esse modo de tiro aqui eu gosto, que ele é muito forte. Só que... É tipo uma 12, né? É uma escopeta. Tem um que de fato parece que é tiro, entendeu? Parece que é um fuzil. Pronto. Caraca, não tem pilar de... Ah, o pilar... Eu acho que só a planeta nesse sistema com dissonância. Acho que é isso. Foi em pézinho, hein, moço? Você não droppou nada pra mim, não? Da hora. Aniquilado. Tirar uma fotinha. Colocar o... Aqui... Ou... Aqui, ó. Primeira vez que eu vejo... O pé desse bicho aqui ficar em pézinho assim, ó. E... Só mais essa. Olha, eu gostei bastante do... Desse planeta, cara. Ah, eu não olhei o que que... O que que ele... Pende. Hum... Planta inconsciente. Pérola. Vamos dar mais uma volta por aí. Nossa, cara. Olha essa tempestade. Eu lembro que... Sempre... Que... Eu não lembro se era por conta da placa de vídeo. Mas sempre que dava esse tipo de tempestade aqui... O meu jogo bugava, cara. Era uma fotinha. Que da hora. Essa chuva ficou muito maneira também. A ambientação... A fogue... Tá muito da hora, cara. Muito maneiro esse planeta. Tá um filtro meio sepsia, parece, cara. Tá bom. Pega de fotinha. Muito da hora. Visão interna. Picpite. Opa! Quase que eu bati. O cockpit interno, a visão interna... Ela é muito útil, cara. Porque... Você consegue ter noção... Do... Da posição dos planetas, cara. Isso ajuda demais. Coisa que... Deixa eu aterrissar. Vai ter ataque ou não? Acho que não. Eu aterrissei... Aterrissei antes da... Da busca ser concluída. Hum, cara. Eu não olhei uma coisa. Muito importante. Qual é o ranking desse... Desse sistema aqui? Nossa, cara. Eu adorei esse sistema. E ele não é povoado, cara. Que bad, mano. Ele não é povoado, cara. Eu não me dei conta disso na hora que eu cheguei aqui. Vamos procurar outro. De preferência de estrela... Amarelinha, assim. Vamos lá. Quase todos... Opa! Aqui, ó. Rank 3. Quase todos os de Rank 3 aqui da região eu já mapeei, cara. Por isso que tá difícil achar, tipo, um Rank 3. Tá tendo batalha, mas eu vou... Lá fora. Não vou participar. As estações também mudaram, né, cara? Mas isso não é por conta desse update, não, tá? Isso já mudou. Já tem um... Tem alguns updates atrás. O interior da estação tá muito diferente. Isso veio, acho que, na atualização do... Que veio a possibilidade de você desmontar, né? Algumas naves. Nossa, cara. Eu falei sobre desmontar a shuttle. Eu acho que não tem como desmontar a shuttle. Cara, é só Howler, Fighter e a científica. A de exploração. O resto não tem como. Eu não olhei uma coisa. Ah, não tem os planetas aqui que eu quero. Aquele Earth-like lá, muito da hora, cara. Muito da hora. Eu gostaria de encontrar um outro planeta Earth-like, né? Estilo aquele. Só que num sistema povoado, de preferência, Rank 3 estrelas. Duas navezinhas aqui. Rank A. Vamos abastecer aqui o motor. Eita, energia de sobra pra fazer salto. Outro Rank 3 aqui, ó. Nossa. Sistema verdão, ó. Olha esse planeta, cara. Completamente verde. Tá quase que camuflado na cor de fundo do espaço. Bem diferente também, ó. Ó, esse aqui tá com umas ondas mais nervosas, ó. Se eu não me engano, a água agora tem um comportamento em relação à posição da lua. Que a maré pode ficar alta, pode ficar baixa. Pode, né, recuar. O mar ficou calmo. Eu não tinha pensado nisso, mas talvez o mar fique agitado na hora que tiver tempestade, né? Tem algum efeito climático que altere o ambiente, né? Uma tempestade, uma ventania, alguma coisa assim. E aí o oceano vem a ficar agitado. Nossa, cara. É muita coisa que eu explorei. O que que é isso, mano? Esse ícone diferente, ó. Deixa eu ver próximo do que que tava isso aqui. Cara, ó. Isso eu explorei, tá? Essa vizinhança, cara. Isso. Abaixo aqui, então, nem se fala. Cara, curioso isso aqui, ó. Eu sou de índio? Não tem, cara? Essa minha nave não tem? Ô, louco. Vou conferir isso aqui. Um ícone diferente? Nunca tinha visto esse ícone. Hum... Não sei se eu quero participar, não, hein? Ah... Cara... Deve ser... Deve ser justamente isso. Deve ser onde que tem nave pirata. Que antes era aleatório, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. O Baobab. Esse aqui eu descobri. O Baobab talvez até inscrito do canal. Porque essa região aqui, eu divulguei ela na série várias vezes. Nas lives, lá no Discord do canal. Eu falei, ó, pessoal. Eu tô aqui nessa região. Quem quiser vir pra cá, fica à vontade. Então, assim, direto eu vejo uns planeiros aqui. Sistemas que foram inscritos, né? Que fez a descoberta. Bom, rapaziada. Acho que eu vou encerrar por aqui, tá? Porque eu só queria abrir o jogo. Conferir. Se você gostaria de ver a volta da série. Comenta aí, tá? Eu pretendo... Se eu for fazer a volta da série. Eu acho que eu vou voltar pra fazer a campanha, tá? Focar na campanha de novo. Pra gente poder concluir ela mais uma vez. Né? Poder pegar até o final do jogo. E é isso. Deixa aí seu comentário a respeito disso aí. Tá? Eu vou tentar voltar com a série. E tá postando aí pelo menos um episódio por semana. Tá bom? E aí, dependendo do feedback dos senhores. A gente posta aí, sei lá, dois por semana. Enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixa aquele like pra dar aquela moral. Que vai ficar agradecido no vídeo. E no trabalho que é feito aqui no canal. Se você é novo aqui e não é inscrito ainda. Se inscreve aí. Forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou. E até mais. Tchau. 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 Tchau.